Dica número 4! Todas as próteses devem ser utilizadas por no máximo de 4 a 5 anos. É totalmente errado pacientes que utilizam próteses mais do que isso. Eu já peguei casos aqui de pacientes que utilizam próteses há 15, 20, 30 anos. Isso pode causar um prejuízo muito maior ou até mesmo uma aceleração de uma reabsorção óssea no paciente. Pode inclusive até causar lesões para o resto da vida. Então a dica especial é troque a sua próteses a cada 4 ou 5 anos.